Você sabia? O sistema irrigate te permite produzir o ano inteiro, mesmo sem chuva. O produtor rural no geral tem uma relação profunda com a natureza, afinal, depende de suas condições e por isso precisa de conhecimento sobre as suas mudanças. Além de conhecer as épocas de cada cultivo, a pessoa que tem um plantio precisa estar atenta ao clima. Um dos grandes desafios, principalmente em regiões mais áridas, é lidar com as temporadas de estiagem e a seca, que atrapalham a produção. E a resposta para superar essa questão está na infraestrutura e na tecnologia. O sistema de irrigação promove independência. Toda produção rural, seja ela em uma área enorme ou em pequenas áreas, depende de água para existir. Isso é uma verdade conhecida e absoluta. Porém, sem a ajuda da tecnologia, os agricultores estariam sempre reféns e dependentes das condições de chuva, o que faria com que, em épocas específicas de muita seca, o cultivo fosse inviabilizado. A tecnologia reduziu essa dependência e, com a aplicação de sistemas de irrigação semi-automatizados, os produtores têm um ganho gigantesco em possibilidades de produção. Essa nova realidade promove independência das condições de chuva e mais, permite produzir ao ponto de gerar independência na importação de verduras, legumes e frutas de outras localidades para manter a regularidade de volume e preços em épocas de estiagem. A irrigação automatizada proporciona mais qualidade para a plantação, mais liberdade para o produtor e o volume contínuo de produção, muito importante para quem não pode deixar de contar com o seu produto. O sistema Rigate permite produzir o ano inteiro. O sistema Rigate de irrigação lhe oferecerá todas essas dependências que falamos anteriormente para você. A tecnologia aplicada neste sistema é feita por meio de um equipamento de irrigação por carretel, ou seja, um sistema móvel que pode ser usado nos mais diversos terrenos e que conta com um canhão de altura regulável, uma motobomba e uma tubulação que farão a mágica acontecer e levarão a água até onde é necessário. Isso faz com que seu terreno possa ser irrigado mesmo quando não há chuvas, pois o sistema de irrigação irá dar conta de manter toda a produção com a hidratação necessária para se desenvolver. Com o uso do sistema de irrigação em Rigate, não é mais necessário interromper a sua produtividade nas épocas de estiagem. Para ter boas produções ao longo de um ano inteiro, basta instalar e regular o sistema de acordo com a necessidade de volume e frequência de sua plantação. Assim, você poderá ter o melhor cultivo e uma colheita satisfatória, independentemente do clima em que a sua região está ou a estação do ano. Contar com o sistema de irrigação é um investimento em tecnologia e infraestrutura que resultará em maior lucratividade. E se você ainda tiver dúvidas ou já quiser saber como ter um desses em sua propriedade, é só entrar em contato que poderemos lhe dar todas as informações necessárias. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!